Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu não sei do nada! Ah! 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 Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Não, 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 não. Quem era ele? Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? Vem. O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Eu também não. Não sei como fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui. Garoto. Foi tanto eu... eu pensei... Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não estou pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. A montanha. A viagem vai ser longa. Sim. Mas é importante. Nossa, como isso aconteceu? Quem era ele? Eu não sei. A gente não é nada demais. Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. Você podia ter morrido. Eu me deixa sozinho de novo. Tá bom? Tá bom. Sobe. Você já teve que matar a gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais, eu entendo. Os joggers já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe abalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Isso tava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Tá. Acha que dá pra baixar daí? Vá. Consegui. Nista! Garoto. Sim, pai. Não, 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 não. Pai? A gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. 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 Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Não viram a gente. Posso atirar? Espere, meu senhor. Cuidado, Kroger. Nossa, isso é lança-foda. Garota, concentre-se. Estão vindo. Estou bem. Lista! Vou sair a mão. Guardado com eles! Montei a pressão. Ataque de cima! E aí, eu ajudei? Se quiser ajudar, distrai-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro. Pode deixar. Aqui, garoto. Tem um povoado Jot-Nar adiante. Jot-Nar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Tenta! Tente. Tenta! 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 Tchau, tchau. Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Ei, acho que tem um baú ali. Tchau. 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 Nossa, como você fez isso? Tchau. Tchau. Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda não. Tudo bem. Viu? Pai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Mais drogue. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos! Estão vivos! Estão vivos! Lembre-se! Decisão é melhor que velocidade! Morreu! Vai! Toma cuidado! Ataque mesmo em cima! Estou pronto. Linda! Esse foi o último. Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. Olha isso! Leia. Ah! Havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que o céu passou por aqui? Em cima tem alguma coisa quebrando a parede! Tem alguma coisa quebrando a parede! Não tem alguma coisa quebrando a parede! Tô cansada! Ah! Tô cansado! Ah! Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. O que é isso? A gente vai em direção à música bizarra? E aí? Olha aqui! Ah, não! Não, não! Não para suas flechas! Ative! Pusta! Comércio, não cuidado! Ela é enriqueçada mesmo. Nunca achei que teve uma atividade. Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Me siga. Toma, cuidado! Nossa! Nossa! Está selado por magia rônica. O que é aquilo ali? Já foram dois. Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenha medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. Você vai ficar longe, garoto. Deu certo. Teu certo! O que é isso? 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 O que é isso?